Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox E hoje galera, nós vamos fazer uma coisa super radical, nós vamos descer em uma cachoeira dentro de um barril Sim galera, esse mapa aqui, vamos ver como é que é, se a gente consegue chegar até o final da cachoeira dentro de um barril Então se vocês estão curiosos para ver o velhote aqui descendo na cachoeira dentro de um barril, deixa logo o seu like que é muito importante Você deixando o like as notificações não atrasam, sempre chegam na hora E também comenta aí nos comentários, descendo a cachoeira, descendo a cachoeira, beleza galera? Então vamos lá, vamos primeiramente aqui, vamos em direção a cachoeira galera, vamos primeiro observar como é que é essa cachoeira aqui Olha, está ali a cachoeira, tudo isso que é azul galera, é a cachoeira que vai levar a gente para lá E para a gente pegar tipo um barril, onde é que é? Deixa eu ver aqui, ah está ali Press to spawn barril, se a gente clicar ali, a gente vai colocar o barril para a gente descer, olha isso Olha o tamanho dessa cachoeira galera, estou com medo, será que eu vou conseguir chegar até lá no final? Vamos lá, opa, aqui ó, olha aqui, aqui está o nosso barril galera, que a gente vai descer A gente vai fazer essa viagem dentro de um barril, vamos lá, não, o barril, o barril foi embora Não, eu falei demais né, volte, opa, tá bom, vamos lá barril, opa, deixa eu entrar Só virei um barril agora galera, agora eu me transformei em um barril, estou indo, vamos lá E vamos ver o que vai acontecer, uhuuu, estou indo, a ilha está ficando mais longe, tchau ilha Vamos lá, ixi, tem uma pedra ali, vai bater na pedra, olha a pedra, cuidado eu não consigo Nossa, bateu na pedra, o negócio é que a gente não consegue, tipo, se mexer galera, a gente vai apenas seguindo o que vai acontecendo Bora lá, a pedra vai bater de novo aqui, sai pedra, sai pedra, opa, de novo, bateu na pedra Mas agora vai lá, o barril está igual uma borracha galera, está batendo nas pedras e tipo, voltando para trás Igual uma bola de borracha, agora vai, vamos conseguir, vamos seguir, uhuuu, outra pedra Ih, não tocamos na pedra, tchau pedra, nossa, mas tem uma pedra aqui, tem uma pedra aqui Uhuuu, opa, e agora eu vou para onde? Eu vou cair para onde? Será que era para eu cair ali? Para onde que eu vou? Nossa, eu vim para cair agora Onde é que essa cachoeira vai me levar? Para lá, é para ali, será que é aqui? Nossa, aaaah, olha isso, eu pulei aqui e caí, olha isso galera, pulando aqui no meio da cachoeira E ali tem, olha o que eu pulei, esse tamanhozão, nossa, estou indo mais rápido agora Estou indo bem mais rápido agora, uhuuu, vai lá, vamos! E ali tem uma rampa de água, parece, se eu não me engano é uma rampa de água aqui que vai Vamos lá, vamos descer, vamos descer, não sei se, uhuuu, bateu ali na parede Perdi velocidade, eu estava tão rápido, tão feliz e do nada perdi velocidade, mas tudo bem Vamos seguindo em frente, que aqui tem um monte de obstáculos para a gente passar Aqui, mais uma pedra, bati na pedra de novo Opa, eu estou aqui dentro do barril, se dá para me ver aí, opa, eu estou aqui dentro, dentro do barril Vocês estão me vendo? Oi galera, oi galera, tchau galera Vamos lá, uhuuu, agora eu peguei velocidade, estou rápido de novo Olha, eu estou com 25 pontos, 25 pontos eu tenho que chegar até o final Vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir, e esse barril vai me aguentar aqui, né? Vamos lá, uhuuu, vai lá, ixi, olha o tamanho dessa pedra, não! Nossa, virei para o outro lado, virei para o outro lado Ó, o legal é que quando eu passo dessas partezinhas azuis, é que eu ganho ponto Agora que eu percebi, eu estava com 25, passei naquele negócio azul, ganhei 50, estou com 50 agora Vamos lá, continuando, descendo, olha o que eu já desci de cachoeira Olha, eu estou aqui, olha o tamanho do meu barril galera, pequenininho Mas vamos lá, vou ganhar mais ponto, vou ganhar mais ponto Vou ganhar mais ponto ali, vai, 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 uhuuu Vou ganhar mais ponto, ei, quanto? 75, deu um salto, ei Nossa, bateu na pedra Eu estava mó feliz pulando e tal, e acabo de bater na pedra Mas tudo bem, vamos lá, vamos descer Mas eu queria saber controlar esse barril Ixi, lá vai! Ai, 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 uhuuu Descendo na cachoeira Aê, uhuuu Nossa, é gigante galera Onde é que eu vou chegar? Uhuuu Olha isso Nossa Olha a altura que o barril pulou galera, olha isso O barril está voando de novo Vou cair de novo Uhuuu Nossa, olha isso, girando E eu aqui dentro, no meio, girando com tudo Vamos lá, vamos continuar nossa viagem Nessa super cachoeira galera, gigante Olha o tamanho do que eu caí lá de cima, olha Olha a altura de tudo lá de cima Vamos lá, continua descendo aqui Nessa cachoeira Que tem várias partes, né? Várias partes E eu estou indo feliz aqui no meu barril Até agora com 75 pontos Mas se eu for para aquele lado Vai para esse lado lá Para o lado, vai cachoeira Estou torcendo para a cachoeira Para o barril e para o outro lado Para ele conseguir o ponto Vai 75, vamos lá Ai, vou pegar o ponto Vou pegar o ponto Uhuuu Vou pegar o ponto Vou ficar com quanto agora? Vou ficar com 100? 100 pontos Aê! Cada partidinha dessa é 25 pontos Ixi, lá vai de novo Opa, opa Uhuuu Vamos lá Agora vai para a parte Para o Vai, para a rampa Uhuuu Uhuuu Cheguei Cheguei no final Nossa, cheguei no final galera Olha isso, que legal Que legal Cheguei até o final Saí do barril Vamos lá galera Agora eu vou descer mais uma vez Só que dessa vez fala aqui Party boat É um boat de festa? Como é que é? Vamos ver como é que é esse boat aqui Cadê? Opa Cadê? Nossa, que que é isso? Parece um relógio Uma nave espacial Vou descer Eu vou descer aqui nessa cachoeira Nisso aqui Será que vai me aguentar? Será que eu vou conseguir ficar? Então vamos lá Cadê? Ixi Tá indo Tá indo Eu tô com medo galera De sair daqui desse boat E parar em algum lugar A primeira pedra que bater Socorro Cadê? Cadê? Tá vindo Ah não, vai direto Vai direto Vai direto Vai direto Não pula Não pula Opa, tá descendo Vai passar Vai passar Vai passar na cachoeira Eu estou aqui em cima de uma nave De um disco voador Vamos lá Uhul Nossa, o que aconteceu comigo? Olha isso Socorro Olha o que está acontecendo comigo Não Como assim? Era para eu ter pulado? Eu não entendi essa Uhul E olha Eu vou perder agora Eu vou perder Ah Perdi Nossa, o que aconteceu? Eu não entendi O que eu deveria ter feito ali? Espera aí Eu não entendi Vamos tentar de novo Mais uma vez Que aqui eu não entendi O que eu tenho que fazer Tipo Ele Eu saí Pulando E ele pulou também Não entendi Vamos tentar de novo Vamos lá Deixa eu ver Aqui Vamos ver se consigo De novo Vamos ver Lá vai Vou de novo no relógio Dessa vez Será que eu consigo no meio aqui? Ah, eu posso aqui em cima Quero ver eu sair daqui agora Vamos lá Bem em cima Estou aqui em cima E vou navegar Nesse disco voador Nesse relógio Que eu não sei o que é Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Vou comandar essa expedição Vamos Descendo a cachoeira Todos os mundos felizes Uhul Lá vai Lá vai Espero que eu não caia dessa vez Não vou cair Eu não vou cair 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 Nossa, eu virei um helicóptero Eu virei um helicóptero Tá ali Tá ali Tá ali O meu barco O meu barco tá ali Vem Volta aqui, barco Volta aqui, barco Ele tá vindo pra cá Eu vou pular nele Eu vou pular nele Calma, barco Calma Não De novo O que que tá acontecendo? Será que eu devia ir pro outro lado? Eu ainda não entendi isso aqui direito Pera Eu vou tentar descer nisso Eu vou tentar descer nisso Nem que eu Eu tenho que conseguir Não Vamos lá De novo Eu não sei porquê Será que eu tenho que pular É porque eu não pulei De novo Eu tenho que pular nesse negócio Pra eu conseguir descer Nessa Nessa cachoeira Vamos lá Mais uma vez O relógio ambulante Relógio ambulante Como que eu subi lá? Como que eu subi? Eu não sei mais nem como eu subi Ah, tô aqui de novo Agora a próxima vez que for Ele passar daquela parte Eu dou um pulo Ah Eu dou um pulo e fiquei Uhul Uhul De novo Cheguei, ó Olha que legal Eeeh E agora? E agora? Ai, ai, ai Lá vai Vou dar um pulo agora Vou dar um pulo Quando for você pula 3, 2, 1 Eeeh Uou Pulei Nossa, eu pulei e fiquei pra trás Ele me empurrou Vou pegar ponto pelo menos Vou pegar ponto Pega ponto Uou Olha o meu barco ali Meu disco voador Não Poxa Eu desci num barril tão feliz E agora tá acontecendo isso Com meu bote Meu bote feliz Tudo bem Não tem problema Olha onde eu tô Será que eu consigo? Eu vou ter que pular daqui? Ah, ah, ah Uhul Pulando na cachoeira De um trampolim Olha isso Uê Uhul Pulando E girando E agora? Onde eu vou parar, galera? Onde eu vou parar aqui? Eu só não sei aonde Opa Ah Nossa Perdi Que que é isso, galera? Eu não pude pular aqui Não pude Oi Onde eu estou caindo? O que que é isso aqui? Olha Será que eu posso pegar algum desses objetos Pra eu ir? Vou tentar, né? Vou tentar pegar um desses Ah, eu posso pegar um Um foguete Foguete, ó Quero Como que pega? Peguei E agora? Como é que eu faço pra usar? Ah, já peguei O que que ele faz? Nossa, olha isso Olha que legal E agora? Eu vou atravessar A cachoeira com foguete Olha isso Uhul Eu tô atravessando Eu tô voando Por cima da Da cachoeira Eeeh Olha o que aconteceu, galera Voa mais alto Voa mais Ah, eu posso voar mais alto, ó Agora que eu aprendi, ó Uhul Vou atravessar agora a cachoeira Já que o bote não quis Eu tenho cachoeira pra Ixi Sumiu Cadê meu foguete? Meu foguete sumiu Eu tava aqui tão empolgado Com meu foguete E não aconteceu nada Tá bom O que que é isso aqui? Olha, eu tô Eu criei asas Uhul Eu tenho asas Eu posso voar agora Eu virei uma Uma borboleta Ou um pássaro Muito engraçado isso aqui Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso Tchau